O que foi? Vamos lá! Eu vou ver a Alice! Mas que droga! Tá livre! Vamos lá! Tá engatada! Vamos! Vai logo! Que porcaria! Depressa! 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 Vamos lá! Ha ha! Ai meu Deus! Olha só aquilo! Jake! Kenny! Tá tudo bem! Anda! Vamos lá! Vem! Isso! Me dá mal! Puxa a Alice! Tudo bem! Isso! Respira! Tudo bem! Você tá bem! Tá tudo bem! Isso! Respira! Eu tô feliz por estar em aborto! Pelo amor! Meu filho, que bom que deu certo! Que loucura! Desculpa! Levanta! Mãe! Mãe! Olha lá! Meu Deus! Mãe! 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 Morreram todas! Julie! Julie! É o Kau! Temos um enorme problema! Bom, eu sou feito um cardume de piranhas mortas! Não são todas, mas eu acho que já é um bom começo! Você não entendeu? O espécime que vocês deixaram comigo! Não tem órgãos! Reprodutores maduros! O quê? O que está querendo dizer? As piranhas que mataram os banhistas e as que vocês caçaram! Não estão desenvolvidas! São filhotes! Como é que é? São filhotes? Tá! Então, cadê os pães?